que ele se alimenta muito da emoção do jogo, da emoção do grande jogo. Eu fiz um vídeo essa semana falando como o mata-mata seria importante para retomar a capacidade anímica desse atlético. É um atlético que não aceita qualquer jogo. Quando é um jogo de menor escala, quando é um jogo de menor competitividade, quando ele olha para frente e entende que o adversário não oferece tantos riscos ou o jogo não é tão importante, esse atlético tende a ter um ritmo menor. O furacão se alimenta de grandes jogos. O furacão se alimenta de grandes momentos. Então talvez seja por aí a insatisfação de vocês de não ver um atlético competindo como naturalmente vai competir nos principais momentos da temporada. É só mais um jogo para a gente terminar essa primeira fase de Paranaense logo e aí sim ir para o mata-mata. E eu acho que a gente vai ver uma chavinha virada no mata-mata de um atlético como foi em um dos melhores momentos dessa fase de pontos corridos. Tua 후 ok na página estava. E aí